O que que o Bernardo falou? Que ele preferia ser filho do Antônio. Ah, meu amor. Ah, meu amor, não fica assim. Olha, eu sei que é duro ouvir isso de um filho, mas o Bernardo tem razão. Nós não fomos bons pais, nem pra ele, nem pra Clarinha. Você acha mesmo, Cicê? Eu acho. Acho que a vida toda a gente só se preocupou com dinheiro, com conforto. E a gente esqueceu do carinho, do amor, da proximidade. Nenhum pai deveria ouvir isso, Cicê. Que um filho... refere a um pai que não é você. Ah, meu amor. Eu ia adorar viajar pelo Brasil, assim. Também falando que, pô, o campeonato de motocross deve ser muito legal, né? Não, é muito maneiro. Você vai adorar. Vamos? Posso pensar um pouquinho? Pensar? Pensar em que, Cris? Qual é a dúvida? Ah, porque, enfim, a gente vai viajar junto e, né, vai passar muito tempo junto e vai ser praticamente um casamento. Casamento? Como assim, Cris? É, Flávio. Porque, assim, a gente vai viajar pra caramba junto, né? Vai assistir todos os campeonatos juntos, vai dormir junto, entendeu? E você morre de medo da hipótese de um dia casar comigo, é isso? Não, eu penso sobre isso, inclusive, entendeu? Mas, assim, é uma coisa que tem que pensar com calma, né? E também tem outro problema. Que problema? A galera lá em casa conta com essa grana das minhas aulas de patinação. Eu não sei como é que vai ficar pra eles, entendeu? Eu vou ficar todo tempo fora. Só que... Olha, mas eu vou pensar com calma. Eu vou conversar com meu pai e aí a gente se fala. Não, não pensa direitinho. Só não demora. Tá bom. Você e o Rodrigo transaram. É. Você fez com ele o que não pode fazer comigo, né? Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer mesmo. Amor, olha, quero que você entenda. Foi uma coisa totalmente sem emoção. Foi mecânico, foi... Foi nada. Entende? Não, não entendo, Maria Cláudia. Eu não faço a mínima ideia como seja. Ai, Plim, me desculpa. Me perdoa, meu amor, me perdoa. O que eu quis dizer é que... Eu não sinto nada pelo Rodrigo. Eu gosto de você, meu amor. Eu também gosto de você, Maria Cláudia. Eu gosto muito de você. Mas agora saber que... Você transou com outro cara... Eu sei, eu sei, eu sei, meu amor, eu sei. Mas olha... Eu fui uma idiota, eu fui uma completa idiota, sabe? Eu nunca me arrependi tanto em toda a minha vida. Acredita em mim. Não sei, Maria Cláudia. Não sei. Você acha que vale a pena a gente ficar junto? Você acha que vale a pena ficar comigo? Eu não sei. Eu não sei, Alê. Eu só sei que eu te amo muito. Eu te amo muito, meu amor. Muito. Como eu nunca amei ninguém em toda a minha vida. O que é que tá acontecendo, pai? Por que você chamou a gente aqui? Acho que foi pra... Você despedir da gente, né, Cânia? Não foi pra isso que eu chamei vocês aqui, meu filho. Então, pra que foi? Bom, eu queria dizer... Eu pensei muito. E nós resolvemos ficar no Brasil. Eu e a sua mãe... Vamos entregar pra polícia, mãe. Ai, que bom, pai. Que bom que você não vai embora. Pai... Eu... Eu tô... Eu não tô acreditando, pai. Parabéns pela atitude que você tomou. Eu tô muito feliz. Muito, 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 muito. Mas, vem cá. O que é que você mudou de opinião, assim, do nada? Bernardo, quando eu fui me despedir de você, eu ouvi a sua conversa com o Antônio. Papai... Caramba, desculpa, mas é... É o que eu sinto. Filho. Você tinha razão. Você tinha razão. Eu só quero te dizer que eu vou tentar recuperar o tempo perdido. Eu não fui um bom pai pra você. Pra talvez um dia... Você poder dizer com orgulho... Que é meu filho. A alegria que me dá... Isso vai sim eu dizer... Isso vai sim eu dizer... Eu não sei... Eu não sei... Não sei... Eu não sei... Eu não sei...